E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, tô aqui com a parte 18 de Kingdom Hearts 2, eu e o Thiago Opa, tô aqui de volta Opa, bom, gripe também tá de volta Morre que passa É, morre que... não, não posso Thiago, só morrer aí vocês não tem mais os vídeos, cara Então, eu vou ter que ficar com essa gripe Fazer o que? Esse mundinho meio chato Eu considero porque não tem ação nenhuma, só tem que ficar fazendo as porrinhas Pelo menos no Kingdom Hearts 1 ainda você tinha ação, né? Nesse não tem Tem uma Katari Ah, grande! Adoro essas partes O que eu daria para viver onde você está? O que eu daria para ficar aqui beside você? O que eu daria para ver você O que eu daria para ficar aqui? 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 E só você e eu E eu poderia ser Parte do seu mundo Uma garota me salvou, sua voz. Oh meu Deus, eu consegui ver. Oh, porra! Senhor! Donald! Goofy! Olá! Já esquece de nadar? Apenas, acho que... Então vocês precisam praticar! Adoro cantar isso! Vamos, Sora! Você pode fazer isso? Ah lá, que trava! Foda-se! Vamos lá! Já foi suficiente! Foda-se! 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 Vamos lá Evitar falar Porque Nariz Ranho No memon Essa porra é foda É chata, né Dei bad ainda Essa porra tem que passar Agora tem que acertar Será que meu comando Não tá funcionando, né Carma aí Tô estranho É então, tô estranhando essa porra Tem que ser no finalzinho Tô vendo mesmo Ó Agora Haha Foda-se essa porra Mas eu tô perdendo Vai passar Lavamos nós Já vai Já vai Lá vamos nós Prisão Dei esse mundo Agora Dei good Estou começando a lembrar Só tô começando a lembrar Foda-se essa porra Foda-se essa porra Eu não gosto Não passa É provável É provável É provávelmente eu não vou passar na primeira tentativa porque eu estou horrível Vai É provável É provável É provável É provável Você pode fazer É provável É provável É provável É provável E aí Acaba logo E eu olhei no fundo Eu fiquei olhando no fundo agora Tava tudo tão bom E o que é isso? Sim, isso é o que eu vou fazer Agora é muito fácil E só se a chance de jogar E o seu grande momento, e a gente vai chorar Não dilly dally, é sua grande finale E só, lá, lá Você fez um grande splash Isso foi fantástico Sim, isso é o que eu vou fazer Agora é muito fácil E só se a chance de jogar 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 Eu já ouvi muito divertido E eu queria assistir meus olhos Cala a boca, vamo bora! Vossa majestade, nós temos visitantes. Reino Triton. Eu certamente espero que não tenha sido necessário usar essa pedra de sua. Não, tudo está tudo bem. Não há um espírito em vista. Vossa majestade, nossos convidados, eles querem cantar no musical. Bem, isso parece uma ideia maravilhosa. Nós precisamos de sua ajuda, depois de tudo. Você vê, eu tenho medo que Ariel ainda está infatuada com o mundo humano. Uma jornada de reunião que pode ser apenas a coisa que ela precisa para parar de pensar sobre a vida na base. A música para todos que tenha muito divertido. Essa é a voz que eu ouvi. Eu estou seguro disso. Olá? Onde está você escondendo? Eu sei que você é a garota que me salvou. Por favor, saia para que eu possa agradecer. Obrigado. Ariel? A música. A mulher estáima, é muito estranha sinal. A Опadela, está ficando aqui no meio ambiente. A Mãe estão passando com o Marcos. Vamos lá, nós precisamos continuar conversando. Me desculpe, mas eu não me sentir que ele. Não, Ariel! Eu tenho uma ideia, Sebastian. Você tem? Eu sei como te acelerar, Ariel. Vamos, me seguem! ... X, sem chance. Nem a pau. Olha lá Você precisa da magia magnética Para mover a estátua Legal Então por enquanto mais nada aqui Graças a Deus acabou esse mundo Por enquanto Agora a gente pega o outro caminho Para o próximo mundo Vai dar uns lag feio aí mesmo Pra vocês Ou vai travar Não então vai travar pra caralho Mas morre que passa Não é tranquilo Brincadeira viu Não leva pro lado pessoal não Tô brincando Ok Senão vocês se matam aí ainda Não quero viver com esse peso na consciência Eu vou passar aqui O que der Ó quer ver ó Pause Olha lá voltou É sacanagem Olha lá voltou um pedaço rápido Vai travar de novo Acabou Voltou a porra Fazer o que né Ah vocês sabem como é que é Ninguém liga mesmo pra essa merda Então vamos lá Ó minha navinha tá preta já Agora é você Tô equipando a bagaça Vambora Esse é um dos mundos mais daora Que eu considero Desse jogo Ficou bem É que não pode ser visto Só que é pior É Agora a gente vai para Pirata no Bucari Port Royal Nossa senhora No meu irmão foi lá na garganta Agora Chegamos Eu nem falei muito do mundo da pequena sereia Que eu duvido que alguém não saiba a história daquela porra também né Se você não saiba vai adquirir cultura pelo amor de Deus Você não morre que passa Morre que passa Isso Aí você merece Se você não conhece a pequena sereia Morre que passa Port Royal Eita coisa tá feia Só tá gritaria lá embaixo Organização 13 Só uma forma de descobrir Bom, vamos descer lá Ver como é que tá o negócio Mas antes de descer Vamos Abrir os baús, né Mapa naval Aqui, aqui tem mais um, né Não, aqui não tem não Vi demais Ó, aqui tem um Pá Nananã Nananã Aqui tem Lá no fundo Não Eu vim daqui Ah, obrigado Muito notável Eu vim daqui Na Obrigado Notável Caralho É Eu acho que eu peguei tudo Beleza Vambora Próxima parte Cê de novo Gordo Não cansa de apanhar Ah, e graças ao Cursa que colocou nela Nós não somos Nenhum Entre os vivos Nem os mortos Realmente? Porque você Parece Pira-se Para mim Ah, mas É Vai fazer foda Boa Tem que jogar porra no Blir Aham Wow Agora eu entendo o que você estava dizendo Hum Olha como ele disse Ah, já estavam esperando a gente Quem você se chama punks? Uhum Sora, Donald E Goofy Para você E não esquece Isso Não vamos E vamos Encrever Em sua tombstone Para ser certeza Oh Eu gosto do seu estilo Mano A meia de vocês Estão aqui E me enrolar Essas Cullys O resto Traga-me Essa medallion Ai Vai vir só com um pouquinho É Barbossa E o Bafo Vamos lá Primeiro Esse chatinho aqui Primeiramente A gente não tem como Matar eles Por quê? Porque eles Tem que morrer Para passar Não, não dá certo Literalmente Esses tem que morrer Mesmo Não tem como Como Olha lá Agora mostrou Você deve estar Dando suas orações Ei, veja Eles podem te ver Estão longe Deu Mágica O que por? Você não me ouvindo Antes Ei, Pete Obrigado pelo Tipo Valeu Pela Dica Então É Obafo Que eles Tomam umas porradas Enquanto Tá na luz do luar Então Foda-se Vem Vem Não é bate Vambora Corre não Viadão Morre que passa Ah lá Pronto Ai Ah, viadão Então peraí É assim ó Só pra finalizar com o estilo Pronto E aí ô trouxa Corre minha bunda É, se ele tá aqui Quer dizer que a gente tem trabalho a fazer Bom, os caras então entraram na cidade Procurando por tesouro né Porque são piratas A vá Então vamos lá Falei o óbvio agora Não tem nem muito o que explicar Porque o universo da Disney Na maioria das histórias Todo mundo conhece Onde você está me levando? Deixe-me ir Elizabeth, pare! O que são eles? É os monstros Os monstros Nós vamos lidar com eles Vem, pegue a cobertura Esses monstros é do... É problema nosso Vai lá ver a mulher lá Que... As formigas com a gente Vambora Nossa Então eu meter fogo aqui Acabou Mata as fornalhas ali Eita porra Opa Todo mundo level 20 Então Então tá bom Menos eu Sacanado É Eu sempre sou o último a evoluir Achou seu amigo? Sua amiga no caso, né? Sora Donald Pateta Will, né? Então a gente se vê Vamos voltar Lá nas bodegas extra, né? Antes eu vou dar uma exploradinha aqui Tem gente maluco Então, por isso mesmo Peraí Sai Cuidado É A for... Aí, já era Essa aí tem um Oh, viadão Ixi, entrei na porta Danada Foda E entrei Volta Não dá nada Agora já vou lá nas doca Depois eu dou uma voltada aqui Que eu vou ter que voltar Carregar tudo aqui Aí, agora né? Apertar aqui nessa bosta Ah Estamos muito tarde Ah Esses piratas me mataram E levando a Miss Swan E levando-a para o seu navio Mas, agora Eles têm saído E eu nunca vou poder encontrar ela Então, ela está longa A pereira O Black Pearl É quase que eu não encontro A melhor Você se encontre Outra mulher, amigo Você? O que você está fazendo A interceptor? Ela está Sem limites Para os cidadãos Ah Fortunado Que eu vou Comandá-la Então Ela vai fazer Uma pira Pirata Uma pirata? O senhor Gostou da Comércio de pirata Já Uhum Jack Sparrow, se por favor Take me with you Help me hunt down the Black Pearl And save Miss Swan I got you out of that jail cell, Sparrow Do this And your debts repaid You'll have to win Fair Lady's heart alone, mate I see no profit in it for me Come on, Captain Are you sure you can sail her? All on your own? E aí Consegue viajar Sozinho E aí Consegue viajar Bom, somos sua tripulação Então Bom, somos sua tripulação Obrigado, Sparrow Capitão, Sparrow Eu sou Zora Isso é Donald E Goofy Eu sou Will Turner Isso vai ser Short for William Eu imagino Não há dúvida O nome do seu pai, né? Sim Bem, então, Sr. Turner Você nos prepara para fazer o caminho Eu tenho alguns efeitos para liberar Sim, sim Mas, se acertar Naturalmente Sparrow Você realmente quer ser um pirata? Claro que não O que você faz desse Will? Eu não sei Nós apenas conhecemos ele Ah, eu acho que minha sorte vai mudar Bom, ele não conhece ele A gente só achou ele no meio da treta E ele se juntou a gente Para salvar A mulherzinha Que foi sequestrada pelos piratas Ou seja A gente está no meio da porra toda aqui Não deu para ir Nada Não, só um pouquinho de treta Bom Eu não vou em frente já Porque justamente Eu vou fazer o que o Thiago falou Eu vou catar os balzinhos Que estão sobrando lá Atrás Vamos lá Vaza Agora tem os piratas também Não joga os piratas na sombra Porque senão eles vão ficar Imortais, digamos Aí não dá para matar Sem contar isso Você não está rico em todo mundo Aí tem Vamos explodir essa porra Aqui não dá Aqui não dá Não vou Me preocupar ali Aqui não dá Ah, deixa eu estourar essa porra Aí Boa Liberei caminho Ali dá Tem né Pera aí Não vai para lá não Volta para cá Aí Onde? Carma aí Carma aí Deixa eu procurar essa porra Que eu me lembro Aqui tem três itens Peraí Mas melhora ficar muito Mas não Não, aqui não tem Eu sei que tem mais baú escondido Aí eu vi no bequinho Peguei um Ah, tem aqui Aí, ó Aí, ó Aqui tem um Boa Mas tem mais um ainda Ah Não sei se é Pode ser passagem É Ali Vão sentando a ripa Vão detonando tudo Já era Beleza Os balda aqui Tem mais um ainda Vê se está para o outro lado Ali direito Esquerda Verdade Gente, já vai rasgando Nem presta atenção, né Peraí Esquerda Eu estou sem senso de direção Estou que nem Cronocross agora Cronocross que eu fui Sem senso de direção Opa Tem um baú Vamos ver O que que é o meu game? Carma aí Que ele está correndo no nariz Por causa disso Está com sabor estranho Ai, caralho De nariz Estou dando volta Que não É uma besta Acho que é cabo Não Olha lá Peguei Tantantantã Direita, né Ai Que porrada É, deve ter acabado Vambora Vamos lá O que eu lembro Eu peguei tudo Eita Voltei pra cá Opa Não precisa nem rilar Galera Onde Ah não Deixa eu recuperar O MP do povo Pronto Agora não é vaza Tamo pronta Tamo pronta Você pode liberar Me Você tem seu trinket Eu não tenho mais valor Para você Isso não é trinket Missy Isso é Curso Azteca Uma de 882 Identificações Eles entregam Em uma caixa Para Cortes Ele Eu não acredito Em uma caixa Dezinha Capitão Barbosa É exatamente O que eu pensava Buried Em uma terra Dezinha Mas não pode ser Apenas para os Que conhecem Onde é É Fim Nós Hámos 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 E Hámos 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 Todos os pedaços de azteca devem ser levados e restaurados para a pedra de pedra de pedra. E o sangue de toda a alma que tocou um pedaço do tesouro deve ser reparaçado. Miss Turner, por dez anos nós temos procurado toda a liga dessas waters, toda a cidade e a vila, pregando sobre os saílores e os setores. Tira uma concentração aqui. Não tenho desesperado de enfrentar o último. Todos esses anos, você está seguro em sua cama, lendo suas histórias piratas, sonhando de aventuras em altos lugares. Nós temos perdido seus tormentos, pior que a morte em sua própria vida. Ou agora, graças a você, nós temos a última paz. Na última vez. Quando este medallion é restaurado para a pedra, nós estaríamos liberados para romper os seus homens como homens. Nós não seríamos mais espíritos. E o sangue que será reparaçado? É por isso que não tem sentido matar você. Sim. Você vê, a luz da liga nos mostra o que realmente somos. Nós somos. Nós não somos entre os vivos. E assim, nós não podemos morrer. Mas... Nós não somos mortos. Eu sofri muito tempo. Você deveria começar a acreditar em histórias espéras, Miss Turner. Se você ver, amanhã... Você está em uma. Ele é muito forte. Ele está em uma Cena bem familiar do filme, né, Quando a Elizabeth fica sabendo da maldição dos piratas e tal. Mais uma vez, se você não sabe disso vai adquirir cultura pelo amor de Deus Ou morre que passa Porque pelo amor de Deus Piratas do Caribe é um filme muito foda Bom, e é isso aí Então, vou fechar a parte 18 por aqui, obrigado Por vocês terem visto, valeu Bom Feedback, né Se você gostou Dá um gostei, se você não gostou Foda-se, ou morre que passa É Caso você Queira dar um não gostei aí mesmo Com todo respeito Se possível, falo por que Para melhorar o que quase ninguém Fala, então morre que passa Qualquer Coisa que deu errada no vídeo, a culpa é da Gripe Então é isso aí, valeu por tudo mais Uma vez, valeu aí Thiago Valeu Bom, fechando o vídeo, próxima parte de Kingdom Hearts 2 sai dia 18 Dia 18 vai ser sábado Aguardem até lá Bom, é isso Come forever Até o próximo Tchau 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 Tchau